Ah! Braco! Lady! Vocês são gatásticos! Vocês podem melhorar os passos! Dançando na frente de um espelho! Uou! É divertido, mas ficar olhando o reflexo me deixa bem confuso! Você não tá tão gatástico agora! Buffy Cats! Ver vocês dançando me deixou com fome de petiscos de gato! Almôndega, os petiscos de gato acabaram ontem! Mas eu tô com fome agora, Pilu! Sinto muito, mas não vai dar pra... Esses petiscos de gato apareceram do nada! Uma cesta cheia de petiscos! Eu adoro quando os petiscos vêm me visitar! Vai com calma, Almôndega! Vamos comer lá dentro! Os Buffcats morderam a isca, Boss! Ótimo, Blister! Nosso plano está só começando! São... petiscos de duas cores? Delícia! Sabor de anchova com framboesa! Eu não entendi, Boss! Por que você deu aqueles petiscos de gato pros Buffcats? Scab, cada petisco é super concentrado! Você come um, mas é como se fossem cem petiscos normais! Os Buffcats bobos vão ficar tão cheios que não vão conseguir se mexer durante um bom tempo! Entendido! Então nós é que vamos mandar em tudo! Buffcats, eu só comi um, mas eu já estou me sentindo muito cheio! Eu acabei de comer cinco. Esse é o último que sobrou. Opa! O que eu faço agora? Uau! Isso é novidade. Eu comi um petisco de gato, mas de ponta cabeça. Bom dia, amigo felino. Que cheirinho de... Petisco de gato. Petisco, petisco, petisco. Almóndega. Almóndega, o que foi? Estou atrás de um gato com um petisco, mas ele escapou pelo espelho. Buffy Cats, o Almóndega acabou de atravessar o espelho? Isso mesmo. Temos que ir atrás dele. Não podemos deixar o Almóndega sozinho.